Olá meus queridos, eu sou o Dmitry e vocês estão assistindo Cosma Games e a gente hoje vai jogar mais um pouco do jogo brasileiro X-Life. É um jogo muito interessante, a gente já jogou bastante no gameplay anterior e eu tô achando muito intrigante. É um Black Mirror brasileiro, um universo de ficção científica, futurístico, tá muito legal. Então vamos continuar jogando mais um pouco e vendo o que ele nos oferece. Antes disso já vai dando um like aí pra gente, clica no sininho de notificação, assina o canal e clica no sininho de notificação pra receber as novidades aqui do canal. Beleza? Faz já pra não esquecer e depois vem com a gente, vamos pro jogo. Beleza? No gameplay anterior acabou a luz e a gente vai ter que subir no sótão pra reiniciar de alguma forma. E aí a gente tá respondendo aqui pra inteligência artificial que é a nossa amiga. Aqui vamos ver o que a gente decide pra fazer. Eu me viro aqui e consigo me guiar com a lanterna, lanterna eu não cheguei a baixar, ela pode me explicar como eu consigo? Eu acho que vai ser melhor se você me guiar. Lanterna? Eu não cheguei a baixar. Pode me explicar como eu consigo? Basta você ir na mesa de trabalho para baixar para o seu tablet. Dê uma olhada no manual da casa que possui todas as informações que você precisa. Eu não tenho manual não, minha filha. Mesa de trabalho, a gente baixa pro tablet. Melhor me sentar na cadeira antes de qualquer coisa. Vamos lá. Tá gente aqui, integração, integração, tablet. Brenda, eu cheguei a dormir demais no sofá. Não tenho costume de dormir fora da cama. Eu acho que a minha coluna também não. Você acordou às quatro e sete da tarde, foi voltar a dormir no sofá às cinco e trinta e duas da tarde e acordou às duas e cinquenta e três da madrugada. De acordo com os meus cálculos, o seu problema com a ressaca já deve ter passado. É, eu acho que o maior problema agora é a dor nas costas. Até esqueci que eu tava numa pós-ressaca. Não tem realmente nada que uma soneca não faça, né? Gostaria que eu marcasse algum massagista pra você? Não precisa, Brenda. Só tô reclamando à toa. Já já eu fico bem, tá? Tá, mas eu queria a ajuda da Brenda aqui, né? Ela precisava me ajudar. Porque vai ser difícil agora. Ah, a cama salva o jogo. Vamos ver o seguinte. Ah, cadê o banheiro? Sai o banheiro aqui atrás. É incrível. Mesmo sendo a primeira vez, eu acho que, pelo preço que eu tô pagando por essa tecnologia, a luz não devia ser um problema. Desculpa, Enzo. Realmente esses problemas estão fora do meu controle. Eu sei, a culpa não é sua, mas vou ter que ter uma conversinha com a central de atendimento da Omniprime. Não sei onde a gente acha o tal do pendrive aqui. A gente sabe que aqui tem um negócio. O manual da casa parece um livro, mas é só um invólucro pro pendrive-chave do mainframe. Devia ter um pendrive aqui. Onde que vamos achar? Vou fazer o seguinte. Vamos voltar aqui o menu principal e a gente ainda continue, porque eu quero que a menina ajude a gente. Vamos ver se ele vai dar certo, né? Na hora da pergunta lá, a gente escolhe pra ela ajudar. Vamos ver se vai rolar. Espero que dê, né? Ah, não, não, não. Sério mesmo que a luz acabou? Enzo, não consigo acessar o painel de controle de energia remotamente. Você vai ter que reiniciar o painel de energia solar manualmente no sótão. Boa sorte. Isso só pode ser brincadeira. Sério isso? Maravilhoso. Tudo que eu precisava. Por algum motivo a rampa não está funcionando. Acho que você vai ter que armar alguma forma de puxar manualmente. Sério isso, Brenda? Juro que eu não percebi que a rampa não desceu. E essa sua atitude vai fazer ela descer, né? Quer que eu te ajude com alguma coisa? Ou você vai querer usar a lanterna para ir sozinho? Quero que você me ajude. Eu acho que vai ser melhor se você me guiar. Resolveria o problema se você achasse algo para puxar a rampa manualmente. Deve ter algo assim no almoxarifado. Olha aí. Que isso? Nossa, a gente está em cima do robôzinho. Ele está levando a gente lá. Brenda, eu cheguei a dormir demais no sofá. Não tenho costume de dormir fora da cama. Eu acho que a minha coluna também não. Você acordou às 4h07 da tarde, foi voltar a dormir no sofá às 5h32 da tarde e acordou às 2h53 da madrugada. De acordo com os meus cálculos, o seu problema com a ressaca já deve ter passado. É, eu acho que o maior problema agora é a dor nas costas. Até esqueci que eu estava numa pós-ressaca. Não tem realmente nada que uma soneca não faça, né? Gostaria que eu marcasse algum massagista para você? Não precisa, Breno. Só estou reclamando à toa. Já já eu fico bem, tá? Bom, ela levou a gente aqui, mas aqui a gente não tem nada aqui para pegar. Não deu para pegar a chave de fenda. E aqui tinha um negócio de óleo, se eu não me engano. E é isso que tinha. E agora a gente não tem luz. Eita, nós. Ainda bem que eu não estou com nenhuma dificuldade para enxergar no escuro, né? É, está confuso aqui, pessoal. Está confuso. Não sei o que fazer. Porque assim, como a gente pega o... A gente tem que usar alguma coisa para abrir aqui o negócio. É bem confuso, espera aí. O robôzinho não está ajudando em nada também. O robôzinho levou lá para o negócio. Está aí. Isso aí, nada, né? Aqui é a cozinha. Ainda bem que tem esse negócio iluminado aqui, porque se não, a gente não via nada, né? É incrível. Mesmo sendo a primeira vez, eu acho que, pelo preço que eu estou pagando por essa tecnologia, a luz não devia ser um problema. Desculpa, Enzo. Realmente, esses problemas estão fora do meu controle. Esse notebook, a gente não tem a senha. E aqui, a gente não tem o manual do negócio. Ah, já sei. Será que é isso? Espera aí. Espera aí, espera aí. Última tentativa aqui, vamos ver. Vamos ver se aqui, aquele negócio onde tem a indicação do... do cartão, a gente precisa fazer aquele desenho. Será que é isso? Ah, a minha esperança é a única que morre. Eita. O manual da casa parece um livro, mas é só um invólucro para o pendrive-chave do mainframe. A gente devia ter um pendrive aqui. Tem um barulho estranho aqui. Vai ter monstro? Você vai largar esse barulho? Enzo, não corra na escada. Que raio de barulho foi esse? Brenda, pode parar com isso. Eu sei que é você. Desculpe, Enzo. É que você gosta tanto desses jogos de videogame que achei que seria bom criar um clima. Clima? Ah, sim. Que legal. Como se não bastasse esses problemas que você anda tendo. Eu devia implantar um chip de empatia emocional para controlar a sua personalidade. É o que sua ex... É o que sua antiga Brenda faria. No máximo ela ia me cutucar pelas costas e gritar Boo! Aí, isso é bom. Tá. Eu achei que isso daqui podia ser algum pattern, né? O manual da casa parece um livro, mas é só um invólucro para o pendrive-chave do mainframe. Devia ter um pendrive aqui. Não é. Ele tem que desenhar algum padrão lá naquele negócio para baixar algum aplicativo. Mas não tem dica nenhuma do que padrão... Onde está esse padrão. Então, aí dificulta a nossa vida, né? Dificulte. Escada, não é lugar de correr, Enzo. Deixa eu sair, minha filha. Só que não tem muito o que fazer aqui, não. Não dá dica nenhuma, né? Restar energia, obter a lanterna. Restar energia pelo controle do painel solar. Inventário. Tem uns cartões aqui. Notas. Agenda. Dicas. Isso aqui é dica para o gameplay em si. Isso aqui também não adianta. Tamo ruim aqui, hein? Enzo. Ficamo ruim. Travamo a bagaça aqui. Escada, não é lugar de correr, Enzo. Já entendi, minha filha. Caralho, que merda. Esse escuro, acabei batendo meu pé em álcool. Eita, onde você bateu o pé, Enzo? Boca suja. Boca suja. Sem vergonha. Pera aí. Então, o que que a gente vai pegar aqui para abrir o negócio? Não dá, não tem nada de interação aqui. E o negócio ilumina um robozinho aqui. Nada a ver. É isso, pessoal. Tentei. Vocês não podem me culpar por não tentar. Tentei aqui. Quem sabe um dia a gente volta aqui no canal com mais jogo, porque eu gostei muito desse jogo. Mas tô perdido aqui. Não vou ficar vídeo de três horas aqui perdido andando no escuro aqui, né? Então é isso. Gostaram do vídeo? Dá um like aí pra gente. Se inscreve no canal. E clica no sininho de notificação para receber as novidades. Valeu. E até a próxima.